Eu vou te olhar eu tomar uma Eu não te amo no chão Todo mundo agora quer ouvir? Da chuva leve Do que? Ela gosta do show do Elvis Se tiver até ela fica em casa Ela vem deitada Gosta do show Valeu galera! Olha o seu Valença na área! Chora! Chora! Chora Carolina! Chora! Chora Carolina! Chora! Chora! Chora Carolina! Que esse show É bom chorar Canta! Canta! Canta Carolina! Chora! Chora! Chora Carolina! Canta! Canta! Canta Carolina! O coração aguado Não se deve segurar E uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas as vezes é preciso Disfarçar o seu olhar E fica mais um sorriso Depois de... Todo mundo agora! Chora! 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 Chora Carolina! É bom chorar! Voz técnica agora! Canta! Canta Carolina! Quando a voz Ele ensina os fogos Chora! 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 Chora Carolina! Que esse choro É bom chorar! Canta! 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 Carolina! Quando tem vontade de cantar É a voz de todos os ricos Mas eu que sou pobre Vou tomar minha cachaça Já tô voltando! Ai, vozinha! Canta! 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 Canta!